Pessoal, então vamos no nosso pãozinho de alho com queijo, que é muito gostoso, muito facinho de fazer e muito barato também. A gente tem aqui nosso soca soca, temos aqui alho, alho in natura, não evita usar aquele alho picado, já vamos usar o alho mesmo in natura. E margarina ou manteiga, isso aqui é manteiga, tá bom, é margarina, a manteiga fica melhor e é mais saudável. Vamos colocar uma pitadinha de sal e vamos começar o processo aqui, até virar uma pasta. Olha lá pessoal, nossa mistura já está bem batidinha, a gente vai misturar agora maionese e mussarela. Vamos colocar essa mistura aqui dentro, para agregar todos os sabores. Vamos lá, uma mistura aqui de manteiga e alho. Um pouquinho de orégano. Olha lá, uma mussarela, maionese embaixo e a nossa mistura batida aqui. Vamos formar uma pasta só. Corrige o sal, experimento, mas já colocou um pouquinho de sal no comecinho para macerar o alho. E a mussarela também já tem sal com uma maionese também. Misturou, rapidinho virou uma pastinha. Está pronto pessoal, vamos rechear os nossos pães. Pessoal, agora vamos rechear os nossos pães. Pode ser pão velho, pode ser o pão que você quiser. Eu gosto de pegar aquelas bisnaguinhas, sabe aquelas que ninguém come disso, mas sempre está vendendo. E cortar, fazer um cortezinho aqui no meio. Pegar nossa mistura, dá uma boa lambrecada e rechear e assar. Isso aqui você pode fazer na churrasqueira, no forno. No forno fica muito bom isso aqui. Olha, de novo. Pega um tantinho que você queira, recheia bem. Como se fosse um... Passando massa aqui. E vai encostando uma na outra. Quer também fazer assim? Até pode. Vamos fazer assim para ficar mais legalzinho. Por cima. Abre o pão. Olha. Passa aqui no meio. E depois corta ele em... Em fatia. Tá bom? Vamos lá. Olha lá pessoal. Dá para fazer dez bisnaguinhas dessas, tá? Aquela receitinha de nada, dá para fazer dez bisnaguinhas dessas. Aqui tem seis porque a forma é pequena. Olha. O pessoal do staff falou que é melhor cortar em cima. Que dá um efeito mais legal. A gente pega e ainda passa um pouquinho mais assim para dar um... Para dar um grau. O pessoal. E... Finalizamos com mais orégano por cima, tá? Forno pré-aquecido. Até dourar, tá? Até ficar aquela... Aquele moreninho por cima. Vamos lá. Olha lá pessoal. Já assou, tá? Uma dica, tá? Que eu esqueci de falar. Dá uma untada na forma para não grudar que o meu grudou quando vazou o queijo, tá? E... Receita barata pessoal. Isso aqui é tudo que você tem em casa. Alho. E vamos experimentar, né? Vou pegar um aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês viram. Ó. Ó pessoal. Ó. O queijo ele não fica tão... 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 Assim... Rígido, né? Ele fica porque ele mistura com a maionese, com gordura. Ó. Vou quebrar um aqui, ó. Pra vocês... Vê como que o... Negócio fica louco aqui, ó. Hum. Melhor que aquele comprado. O bisneguinha, né? Beleza. Vou nessa. Fui.